Fala galera, Júlio bem com vocês? Galera, eu tô aqui na minha casa É... a rotina de hoje Comecei cedo, ó Acordei, veja que cedo que é, ó Acordei agora 10 horas E olha o que tá me esperando aqui, galera, ó Uma pia cheia De vasilha pra lavar Já tô aqui, ó Cozinhando o meu ovo Né? Eu já vou fazer um misto de café Já com o almoço É... Como eu estou na academia Comer uma proteína vai ser legal aqui Eu já tá aqui cozinhando E tenho que lavar toda essa louça aqui Na parte do lado da manhã E hoje eu vou gravar O meu dia inteiro, tá? Todo... fazer um... Uns flash aí, tranche todo dia Pra galera aí que tá pedindo demais Dizem, ah, por que você não faz vídeo aí do seu dia a dia? Comece a gravar aí a sua rotina Então a pedida, a galera vão ver, né? O nicho aqui Vamos ver o que vai dar Então bora lá começar pelas vasilhas, né, galera? Vamos lavar as vasilhas Aí pessoal, terminei de lavar a vasilha Tudo limpinho aqui, tudo arrumadinho Ó, organizadinho E agora eu vou tomar meu café, né? Aquele café bem reforçado Que o dia hoje promete Beleza? Deixa eu tomar uma cafezinha aqui, sossegado Galera, agora já tá dando meio-dia Meio-dia? Meio-dia e cinco, meio-dia e seis O reloginho tá um pouco adiantado Agora eu comecei a fazer o almoço aqui, né? Que é pra mim, pro meu filho Que hoje não foi pra escola, né? Tá aqui em casa E pra minha esposa que tá trabalhando O almoço vai ser simples aqui, galera Ó, tá aqui Deixa eu encher esse negócio aqui Que tá atrapalhando Não é mágico? Aqui, ó Almoço simples, né? Sexta-feira ainda básico aí Feijão Já tá cozido, tá esquentando A carne seca Que eu tô dando aqui uma fervidinha aqui Pra fitar ela, a cebolada E o arroz, galera, ó Nós gostamos Principalmente eu, né? Daquele arroz parbolizado Que é um arroz que não é muito branco Tá fazendo aqui, ó E depois é uma saladinha Esse aqui vai ser o almoço de hoje Fazendo aqui rapidinho Em meio de 20 minutos Aqui tá tudo pronto A minha esposa tá perto de chegar Pra almoçar Então já faça agora Pra quando ela chegar Tá bem quentinho, bem fresquinho, né? Fazer muito cedo Resquentar a comida pra comer Na hora do almoço A gente aqui não gosta O que sobra pra janta é resquentar sim Mas na hora do almoço A gente gosta de quentinho sim na hora Pra tirar a panela quentinha Positivo? Deixa eu concluir o almoço aqui E o dia tá corrido Galera, olha aqui, mime, galera Ó, de carninha de sol Acebolada E olha, essa carninha de sol aqui Foi eu mesmo que fiz, tá? Eu meio que salguei Ó, topzera Já tá no ponto aqui de ligar o fogo Galera, olha o arroz Ó Soltinho, ó Veja, galera, ó Muito like, hein? Se estiver gostando aí do vídeo Já também, ó Eu gosto de olhar se ele tá Bom pra ligar o fogo assim, ó Faço um buraquinho Aí ainda tem água lá no fundo Aí, fecho E deixa, ó Olha como ele tá soltinho, galera Branquinho Tá top, hein? Já vou almoçar agorinha Pessoal, a minha esponha chegou, né? No trabalho Aí, nós resolvemos vir na praia um pouco Pra pegar um bronze Relaxar um pouco a mente Tamo aqui, ó Ó Cenário lindo, ó Tamo aqui na praia Tá aqui eu Porque ela tá limpada E é isso aí, galera Esse foi o meu dia Daqui Já tá sendo Agora são 4h50 Daqui nós vamos voltar pra casa Lá pra umas 5h30 Com 6h por aí É jantar E... Não sei É jantar Assistir um filme E depois dormir, né? Pra descansar E foi corrido Esse foi o dia de hoje aqui pra gente Mas Se tiver alguma novidade Até a gente dormir Eu volto a gravar aqui E posso gravar pra vocês Mas, ó A praia hoje tá top, ó Tem sol maravilhoso Muito bonito aqui Beleza? Então, ó Like Muito like Compartilha Se esqueça Não tô inscrito É Deixe comentários Pra mais vídeos assim Do meu dia a dia E bora que bora